Olha o caralho, é a pressa. Vem, vem em mim aqui na rua. Agora tem que esperar a Lucatil vir. Tenho medo de você não, da nada não, da nada não, pode vir, pode vir, da nada não. Isso, vem aqui, isso, meu escudo, irresistível, olha meu escudo, olha pra cá. Peste, peste. Meu escudozinho aqui, olha pra cá, olha pro meu escudo porra, aqui ó. Vixe, sai, 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 sai. Vou pegar fogo no bagulho dele lá. Será que eu vou tancar? Se a porra desse fogo acabar. Vai ter que usar um left hand. Quando eu bloqueio o dano que eu tô na sua frente, eu bloqueio o dano pra você também ou pega tudo? Não. Não o que? Vai colocar a espada no... Ele bloqueia o dano um pouco, mas ele bloqueia um pouco do dano. Beleza. Pega o dano todo mal. Já é alguma coisa, cuidado, cuidado. Vroom. 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 Caralho. Caralho. Esse bicho é do mal, velho. É por isso que eu deixo até lá pro final do jogo pra matar ele. virei meu. Virei meu pastel . Caralho, velho. Caralho. Foda, tá? Que violência é essa? Deixa eu arrumar um negócio Tomar no seu cu, filha da puta Deixa eu abrir a fara de spawner e vou lá pegar o item Se quiser ir andando Vou pegar um baú que tem aqui em cima Não dá com você aqui Tem item ali embaixo Consegue matar o bicho aí? Não Cuidado, não vai pelo meio não Não fiz um bagulho não Dei agro nele aqui Ah dei, já estava mirando para você Vamos ver já Ixi Ai fudeu Aquele ali você já matou Pode deixar que eu vou ativar que eu tenho que pegar o item aqui Vai vir um... Morre lá viado Vai vir um cara ali Deixa eu tampar, deixa eu tampar, deixa eu tampar Tem que pular também Ixi Eu deixo ele morrer no fogo Ele é bem trouxa Deixa eu tirar uma flecha aqui Eu vou abrir aqui mas vamos voltar Vou só matar esse cara aqui E vamos voltar Vamos lá por cima, tem um monte de item lá Desce aí filho da puta Vai morre aí Olha só Olha só Vou dropar no item aqui, espera aí Olha Olha só Ficou um item ali que eu não peguei Ah foda-se É Você mata o mímico aí? Espera ai É por trás Por trás do... Uhuh Uhuh Descubra o bolo destrutivo É esse aqui que é o bolo filha da puta Esse é o bolo O da agra e todo mundo ali, você vai fazer mais rápido Carai que corredor difícil Aqui ó, tá todo mundo em mim, é só você Você tá me zoando né, que não deu backstab Próximo Olha aqui ó Fica mirando mesmo É muito massa descer aqui e usar o bolo de knockback Você derruba o cara lá de cima, porque sempre tem um Phantom ali Dá pra derrubar o cara Eu nem mexo no lugar tão pesado que tá essa porra Eu caio certinho no lugar É Quando eu tô com o Mage, eu caio igual uma pena É a hora Acho que eu peguei tudo Eu nunca caio nesse posto aqui, sempre fiz certinho Cair nessa porra é uma merda Pronto Você consegue matar o bicho lá ou você quer puxar ele pra fora? Não, pode deixar que eu mato Não, pode deixar que eu mato Beleza Tenta abrir o portãozinho Porque o Phantom geralmente pode abrir aqui Olha lá, aqui funciona Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Vou pegar a Bonfire lá logo Eu tô traumatizado porque essa área enche de Phantom Eu tô, sei lá Mais 6 Mais 7, sei lá Eu subo aqui É morte Tem Vou desligar O bagulho aqui Pronto Lê filho da puta agora Lê filho da puta agora Lê hijo de puta Vai tirar o escudo daqui Tá quase acabando a durabilidade do meu O bowl não Aqui eu vou usar a massa Duas massas Preparar aqui Tem ninguém pra... Ah não, nós estamos usando o anel né Ou não É Vou mudar o anel aqui Pegou o anel de pois aqui Não, vou pegar o anel de defesa Aí, eu vou invocar outro cara aqui pra ajudar Sexta 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 Deixa eu usar o... Deixa eu usar o... O bagulho desse aqui Só tinha um, foi o mesmo Ô porra, vai Damn Damn Nossa Sai, sai, sai Sai, vai, bate, bate, bate Bate, bate Ae Raise the sun Raise the sun Ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri